Muito bom ter vocês por aqui. Aqui em São Paulo tá um calorão, um calorão. E aí, eu tive a ideia de fazer essa salada refrescante aqui, ó, pra dar uma amenizada aí no calor. E convido a todos vocês pra assistir o vídeo, super vale a pena, fácil de fazer essa saladinha, vai agradar todo mundo aí. Não esquece de deixar o like, é super importante. Faz essa salada que é muito gostosa, gente. Assiste o vídeo até o final, um beijo. Bora lá fazer essa receita. Vamos dar início à nossa salada. Vou falar pra vocês os ingredientes. Macarrão, esse aqui, ó, tricolor. Tem ele nesse formato e tem ele em pene também. Tô usando esse aqui, ó, fuzile. A gente chama de macarrão parafuso. Cebola roxa. A cebola roxa, gente, eu cortei ela em cubinho e coloquei ela no gelo. Ó, gelinho aqui, ó. Na água com as pedrinhas de gelo, pra ela ficar mais crocante e tira um pouco da acidez dela, aquela picância que a cebola tem. Azeitona, eu deixei a azeitona inteira, porque quem não gosta, aí dá pra separar a azeitona. Tomate, cortei ele em cubinho, ó. Pode ser aquele tomatinho cereja, porque eu não tenho no momento. No momento eu tenho esse, que é esse aqui, ó. Esse compridinho aqui. Esse tomate, mesmo ele bem maduro, ele é bem firme, bem durinho. Então, é ideal pra fazer essa salada também. Pode ser esse, tá? Tô usando aqui quatro tomates desse. É muito a gosto. Gosta de bastante tomate? Pode pôr bastante tomate. Cenoura ralada e salsinha, que tá tudo junto aqui. E o brócoli. Brócoli. Aqui, eu já vou pôr pra cozinhar, minha água já tá fervendo aqui, ó. Eu começo primeiro cozinhando o brócoli. Aqui, ó. Água fervendo, eu já vou colocar o brócoli. Já tá higienizado, cortei ele, tirei todos os buquezinhos aqui, ó. O cozimento do brócoli é rapidinho. Porque ele não pode ficar muito cozido, não. Ele tem que ficar al dente. Assim como o macarrão também, né? Porque uma salada, se ficar muito cozido, não é legal. E aí, eu vou colocar sal aqui também, pra ele cozinhar com sal. E essa mesma água que eu cozinhar o brócoli, eu vou cozinhar o macarrão. Coloco o salzinho aqui. E deixo nosso brócoli cozinhar. Vou usar pra temperar. Azeite, sal e limão. Aí, eu tempere o individual. Tempere o tomate com azeite e sal. A cenourinha. Cenoura junto com a salsinha. E o brócoli já vai cozinhar com sal, o macarrão também. Aí, depois eu junto tudo. Coloco limão. Enfim, depois eu mostro pra vocês aí o temperado, tá? Mas agora eu já vou temperar aqui o tomate e a cenoura. Com azeite e limão. Olha só, o brócoli já cozinhou. Eu vou desligar aqui um pouquinho, enquanto eu tiro ele daqui, senão ele cozinha demais. E já vou colocar aqui dentro da água com a bela. Pra manter a cor dele, pra ele não ficar com aquela cor... Não vai ficar pálido, vai manter ele verdinho. Se você tiver esse choque nele. Pronto, ligo o fogo novamente. A água continua fervendo e eu já vou colocar o macarrão. Tá vendo? Eu já tenho uma água fervendo aqui na chaleira que eu coloquei, porque eu sabia que ia faltar. Eu coloco um pouco mais de água. E agora eu vou esperar o macarrão cozinhar. Gente, ó, o macarrão já cozinhou. Ele ficou al dente. Tá vendo como ele tá soltinho? Depois dele cozido, eu escorri e joguei um jato de água fria. Ó, bonito que tá. Coloquei nessa vasilha grande aqui pra ficar mais fácil pra mexer, pra misturar tudo. O brócoli, eu já escorri o brócoli que tava no gelo. Olha que lindo que ficou. Tá vendo? A cor, verdinho, maravilhoso. Agora eu vou colocar aqui junto. Dá uma travessa de salada, viu? Quantidade grande. Agora eu vou colocar azeite. Eu já coloquei azeite nos outros ingredientes, que é a cenoura, o tomate. Agora eu coloco aqui. Sal eu não vou colocar porque eu já cozinhei o brócoli e o macarrão com sal. A cebola roxa. Pode ser outra cebola também, não tem problema. Vou colocar uma roxa, mas pode ser outra. Tomate. Já tá temperadinho com azeite e sal. Cenourinha com a salsinha, que lindo. E até um cheirinho gostoso aqui já. Agora eu vou colocar suco de um limão. Esse meu limão é grande, ele tem bastante caldo. Se você precisar, coloca dois, se for pequeno. E agora a gente mistura delicadamente. Eu vou deixar as azeitonas pra colocar por cima, porque é pouca azeitona. Coloco pouco porque o pessoal aqui não é muito fome. Mas pode colocar aí a gosto. Olha que lindo que tá isso aqui, gente. Olha a cor. Que salada maravilhosa. Super refrescante. Nesse calor, tudo de bom. Olha. Maravilha. Vou passar ela pra uma travessa. Vai ficar mais bonito pra servir. Mas tá linda. Ó. Olha só, meus amores. Nossa salada refrescante. Fala pra mim se não tá a cara da delícia isso aqui. O brócoli ficou bem verdinho, toda colorida. Uma delícia. Super vale a pena. Fácil de fazer. Sabe o ingrediente, assim, fácil de achar que você tem na sua casa aí? Nesse calorão. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Todos vocês que curtiu o vídeo. Todos vocês que se inscreveram no canal. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.